Alexandre Ferreira! Alô gente, olha o Madrugada e Companhia tá começando agora e já estamos aqui ó, trabalhando pra fazer um programa bacana pra você se liga na Rádio Globo, no rádio, no celular, na internet é só clicar no link que tá aqui no nosso post no Facebook pra ouvir a nossa programação Madrugada e Companhia de hoje tá especial tem o Festival de Piadas escuta só uma das melhores piadas que nós apresentamos na semana passada no Festival de Piadas Alô Alexandre, aqui é o Francisco, aqui de São Gonçalo eu quero contar aí uma piadinha aí pra vocês aí, né, nessa madrugada aí olha só, o japonês trabalhava numa empresa muitos, muitos anos, muitos, muitos anos ele nunca faltou, nunca chegou atrasado, entendeu? aí passou uns dois ou três dias o pessoal começou a notar a falta do japonês, né? aí eles reuniram uma comissão lá na empresa eu disse, pô, vamos lá ver o que aconteceu com o japonês, né? ele nunca faltou, nunca chegou atrasado aí quando chegou lá na casa, o japonês, rapaz, o japonês, tudo magro tudo amarelo, tudo barbudo, horrível, entendeu? aí, o japonês, o que que houve pra você, rapaz? você tá todo assim? você tá doente? não, não, não o japonês levou mulher no médico e o médico passou receita pra mulher de japonês tomar novalgina de meia em meia hora e aí, não foi bacana? toda segunda-feira, madrugada de domingo pra segunda quem conta piada é você, ouvinte da Rádio Globo você quer gravar sua piada agora? então liga 2461-1220 aperta a tecla 4 e tem um minuto pra gravar sua piada aí é só escutar no rádio que a gente vai tocar festival de piadas corre pra ouvir tá bacana, hein? madrugada e companhia está no ar, hein? vamos juntos Rádio Globo